É um calendário interessante, uma competição que volta a ser realizada com a Copa do Nordeste em 2013. A gente não pode fugir da realidade do clube e do pensamento do torcedor, que é realmente o acesso à Série B em 2013, é o objetivo principal. Mas para isso nós temos ainda competições que são fundamentais, como o Campeonato Pernambucano, onde buscaremos o tricampeonato, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil, outras duas competições que são muito importantes para o clube. Então, hoje o Santa Cruz tem um calendário que é interessante, onde você pode se planejar de uma maneira mais consciente para que chegue no segundo semestre e você tenha condição de buscar o seu grande objetivo, que é o acesso para a Série B. Marcelo, em 1993 você teve o êxito aqui, foi um time que tinha bons jogadores, mas não tão conhecido já a maioria da torcida. Em 1999 você fez parte de um time de estrelas, Mancus, Alman Dois, Alvin McLaren e não obteve o sucesso no Pernambucano. O que é que vai nortear essa modulação aí do elenco? Como é que você pretende trabalhar a formação do time, já que é um time que carece de muitas peças? O Santa Cruz sempre se saiu muito bem quando teve o aproveitamento dos jogadores da sua categoria de base e a contratação de jogadores que realmente têm vontade de aparecer no cenário nacional e é esse o nosso objetivo. Foi isso que ocorreu nesses dois últimos anos aqui e é lógico, se você tiver uma mescla com alguns jogadores mais experientes, isso seria o nosso objetivo principal para que a gente tenha um grupo forte. Acho que as lições que ficaram do passado, esses dois exemplos que você deu, são exemplos que o clube nesses anos anteriores procurou tirar proveito e soube administrar da melhor maneira possível e assim a gente vai fazer também na montagem dessa equipe para 2013. Marcelo, são duas perguntas, primeiro o estilo de jogo da sua filosofia de trabalho, se você quer uma equipe com muita marcação, boa equipe de velocidade, como é que é o seu estilo de trabalho e como é que você está encarando assim, primeiro que você foi campeão aqui, é um clube que tem torcida, que é uma cobrança muito grande, você vai começar uma temporada, como é que você está encarando esse desafio? Bom, primeiro, eu gosto do futebol bem jogado, eu gosto do time que jogue, é lógico que a marcação é fundamental para que você tenha essa condição de presentear o torcedor com bom futebol, se você precisar marcar o adversário, a retomada da bola é importante, a velocidade hoje é fundamental, você citou, e ela é fundamental no futebol, então são jogadores com essa característica que nós vamos buscar para trazer o Santa Cruz. E realmente a maneira de jogar que eu mais gosto é com futebol de velocidade, futebol ofensivo, e que presentei, que dê a condição do torcedor vir ao estádio para assistir um bom futebol. Com relação às minhas duas passagens, elas têm os dois lados, o lado bom, que é o fato de eu já conhecer o clube, conhecer muitos dos funcionários que trabalham aqui, conhecer muito bem o torcedor, e o lado da responsabilidade que é grande. Com certeza o torcedor espera, hoje com essa minha volta, o resultado que eu tive nas minhas outras passagens aqui, o título de 93 ficou marcado para o torcedor, e com certeza quando eles me vêm de volta aqui, é esse tipo de cobrança que nós vamos ter, mas estamos preparados para essa responsabilidade e vamos trabalhar dia a dia para que os resultados sejam tão bons quanto os que nós alcançamos como jogadores.